O ALERTA DA SALVAÇÃO Episódio de hoje Apostasia Na caminhada da fé, encontramos muitos seguindo na mesma direção. Mas com o passar do tempo olhamos para os lados e já não encontramos tantos que começaram conosco. Nos pareciam tão fortes? Passavam ânimo, coragem? De repente, aquele que tanto ensinou a ir em frente e não desistir, simplesmente abandona a fé. Este é mais um sinal do fim dos tempos que está se cumprindo. A apostasia De nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Apostasia significa negar ou abandonar a fé que mantinha anteriormente. Envolve rebelião, traição ou incredulidade. E não é o que temos visto acontecer cada vez mais? Desde a época da igreja primitiva isso já acontecia. Porém, segundo as profecias bíblicas, a apostasia nos últimos dias seria absurdamente maior. Temos visto muitos abandonando a fé. Em cada esquina encontramos alguém que um dia esteve na presença de Deus, mas que hoje estão completamente distantes e irreconhecíveis. Sou ex-pastor e hoje sou ateu com muito orgulho e satisfação. Se Jesus duas vezes, duas vezes saí fora da igreja. E me fala onde é que você quer passar a sua eternidade? No inferno. Mas o que impressiona é o abandono da fé daqueles que um dia experimentaram o gozo da salvação e o privilégio de servirem ao Altíssimo e que simplesmente estão jogando fora anos e até décadas de serviço e comunhão com Deus. E surgem aqueles que tentam difamar a fé que um dia anunciaram. Pregaram a salvação, mas hoje pregam o ódio e a perdição. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Isso tem acontecido, pois o exercício da fé que um dia os tirou das trevas foi relaxada e substituída pela vaidade e prepotência do coração. Perderam o foco principal e se corromperam com as ofertas deste mundo. Se qualquer alma é preciosa para o diabo, imagine a alma daquele que pertencia a Deus e que ele conseguiu derrubar. Certamente a exibirá como um troféu no inferno. Inevitavelmente, muitos apostatarão da fé. Por isso, não podemos perder o foco. Devemos guardar a nossa alma com todas as forças. Afinal, o prêmio da salvação não é para todos os que participam da corrida, mas para os que completam a carreira e guardam a fé. Este é o Senhor Satiro, que com seus 95 anos não se cansa de servir a Deus todos os dias. Certamente viu muitos ficarem pelo caminho, mas nada tirou os seus olhos do Senhor Jesus. Eu não sinto moleza, não sinto canseira, e nós vamos em frente para ganhar a alma. Enquanto eu viver, eu quero ganhar a alma para o meu Deus. No próximo episódio, está acontecendo uma guerra gigantesca no mundo, e quase ninguém a noticia. O que é o Senhor Satiro,